Aqui é o frango, olha que delícia, espelho nem chorar, tem milho, calabresa, frango, foi temperado com alho, cebola, aqui tem a vargem, machixe, é uma delícia, ó, salindo os machixe, delícia, aí vai colocar lá dentro daquele frango também, ó, vou colocar um machixinho também no frango, delícia, hein, tudo assim grandinho, né? Os legumes, né, cenoura e vargem, olha, delícia, machixe é uma delícia, né? E o tomate, aqui, ó, tomate que eu vou lavar, vou preparar eles e vim colocar, quando estiver fritando o frango, aí eu pego e jogo o tomate em pedaços grandes. Agora chegou a melhor hora, vou degustar esse delicioso aqui, ó, olha, gente, deve dar uma xixinha, com linda, hein, ó, pensa numa delícia. Mais perto. Aí, ó, aí, ó, pô, volta, tudo atacando, pô, agora. Olha, olha, olha lá. E aqui já tem outra. Olha lá, vovó Vera, olha aqui, ó, Gustavo, olha lá. Oi, agora tá todo mundo, olha lá, o Tacho a gente colocou aqui, show de bola, aqui é o dono da casa, o Louca Coco, é isso aí, ó, agora finalizar, né, e comer.